Tudo bem, a música de introdução do vídeo não era a dos Avengers, mas bem que poderia ser, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 progressões de acordes fáceis e simples, todas elas dignas de Hollywood. E cada uma delas exalta uma sensação diferente e a gente vai explorar a teoria por trás de todas elas de maneira muito prática e didática. E vamos combinar uma coisa? Se você gostar de uma progressão, dê like aqui no vídeo. Se você gostar de duas, se inscreva no canal. E se você gostar de três ou mais, faça aquele favor de sempre de compartilhar esse vídeo, beleza? Combinado? Bora lá! Bom, vamos começar pela introdução do vídeo, a progressão que eu gosto de chamar progressão super-herói. O acorde que invoca essa sensação de heroísmo é o quarto grau maior, em uma tonalidade menor. Aqui estamos em Ré menor, que é o primeiro grau, ou seja, a tônica. A harmonia vai então para si bemão maior, o sexto grau, retornando para a tônica e, enfim, chegando no quarto grau maior. Nesse caso, Sol maior. No campo harmônico de Ré menor, o quarto grau é Sol menor. Então, quando a gente toca um Sol maior, o que nós estamos fazendo é aumentar a sexta nota da escala. E essa é exatamente a escala dórica. O modo dórico é como se fosse um modo menor menos triste. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal que o modo dórico é um modo menor com uma pitada de otimismo. E isso se encaixa muito bem com a figura de um super-herói, que quase sempre é um personagem com uma história de vida trágica e que precisa superar obstáculos, muitas vezes pessoais, para ajudar a humanidade. Por isso, o modo dórico funciona tão bem para evocar esse tipo de sensação. Com o grande poder, vem a grande responsabilidade. Tudo bem, mais uma vez, essa música não pertence à trilha sonora de Harry Potter, mas funciona muito bem, né? Bora analisar a progressão magia. Essa é mais uma progressão que não está dentro de um campo harmônico convencional. Aqui, o centro tonal é mi menor e a progressão move para dó menor, que neste contexto é um submediante alterado. Submediante é o nome do sexto grau de um campo harmônico. E no caso de mi menor, este é o dó maior. Mas como a progressão utiliza dó menor, estamos alterando o submediante. Daí o nome submediante alterado. E esses acordes funcionam bem juntos, porque ambos compartilham a mesma nota. Sol, que é a terça de mi menor e a quinta de dó menor. Saindo um pouco do mundo da magia, bora agora dar uma volta pelo espaço sideral. E você reparou que eu não coloquei os numerais romanos dessa vez? Isso porque esse tipo de música é atonal. O truque aqui é utilizar apenas acordes maiores que não possuem relação entre si. Esse tipo de técnica é muito comum em documentários de ficção científica. E serve muito bem para criar essa sensação de grandiosidade e divindade. Aliás, no meu vídeo em que eu analiso a música tema de Zelda, eu falo com um pouco mais de detalhes sobre esse tipo de técnica. Vale a pena dar uma olhada que o vídeo está muito legal. E se você está se perguntando, Tudo bem, mas que acordes maiores eu uso afinal? A resposta é, literalmente, o que você quiser, o que der na telha. Por exemplo, essa progressão usa quatro acordes maiores totalmente aleatórios. E o efeito de cosmo, espaço sideral, é mantido. E da mesma maneira que apenas utilizar acordes maiores sem relação entre si gera essa sensação de grandiosidade e divindade, utilizar apenas acordes menores de maneira atonal gera o efeito oposto, algo assustador e inquietante. E é exatamente isso que John Carpeton faz na música tema do filme Halloween. Aqui a harmonia e a melodia fazem uma passagem cromática descendente, sempre utilizando acordes menores, o que contribui para o senso de falta de lar, gerando uma inquietude na música. E já que estamos falando de Halloween, este é um modo muito fácil e simples de gerar a sensação de perigo. Essa caveira significa... Perigo! Almeida bem? Pre-ri-go! Primeiramente, todos os acordes da progressão são menores e separados por um semitom, ou seja, o intervalo de segunda menor, que como a gente já viu aqui no canal, é o intervalo mais terrível. A diferença principal entre essa progressão e a progressão anterior é que nessa nós temos um acorde que age como centro tonal, fá menor. E além dos acordes serem todos menores e separados por um semitom, que por si só já criaria um efeito de perigo, a cereja do bolo é manter a nota fá como nota dronin. Essa nota cria uma dissonância de segunda menor no segundo e quarto acorde da progressão, acentuando a sensação de perigo e desconforto. Mas sempre que há perigo, há esperança. Essa progressão é majoritariamente dentro do campo harmônico menor. Nós temos a tônica, o sexto grau, o sétimo grau e o quarto grau. Todos eles acordes pertencentes ao campo harmônico. A única exceção aqui é dó maior. E esse é outro exemplo de um acorde alterado. Isso porque o dó desse campo harmônico deveria ser menor e não maior. Mas ao encerrarmos a progressão no quarto grau maior, a música termina com uma sensação de otimismo e esperança. Se você está buscando um jeito simples de transmitir uma sensação de dilema, não busque mais. Essa é mais uma progressão diatônica, ou seja, todos os acordes estão dentro do campo harmônico, que nesse caso é fá menor. O que gera essa sensação de dilema é o fato da progressão estar dividida em duas metades. Na primeira metade nós temos fá menor e lá maior. E na segunda, fá menor e dó sustenido menor. Fá menor é o nosso centro tonal e ele age como um acorde base. Você pode pensar nele como uma pergunta. E lá maior e dó sustenido menor são acordes que compartilham duas das suas três notas, mas que têm funções diferentes. Quase como se eles dessem respostas diferentes à mesma pergunta. E é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Alguns pontos que valem a pena ressaltar aqui. Uma delas é que eu tentei manter essas progressões todas muito simples. Nós apenas utilizamos os acordes em suas formas mais básicas e eu nem me aventurei em usar acordes diminutos ou aumentados que apenas expandiria as nossas opções. Outro ponto é que a gente focou primariamente na harmonia. Mas é claro que para criar o efeito desejado, você precisa combinar uma melodia interessante, o arranjo correto, escolher os instrumentos adequados. A música é muito mais do que apenas a harmonia. Mas eu tenho certeza que só com essas dicas que eu dei aqui, você já pode fazer muita coisa interessante, beleza? E por hoje é tudo pessoal, se você gostou do vídeo, honre o combinado ali do início do vídeo. Se você gostou, dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Todas aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.